Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, notícia boa aí, né? Para os camargos, tá todo mundo se unindo aí, né? Notícia boa aí pra eles. Gente, tem uma fonte aí que falou que vai o Luciano na próxima vinda, tá pra vir aqui no Goiás, né, gente? Diz que vai visitar as netinhas, as netinhas, viu? É, diz que vão lá fazer uma visita lá. E a avó também vem, viu, gente? Gente, a avó vem ver os bisnetos, né? Talvez, né, vai vir muita gente, fazer a visita pra eles, né? Agora vem mais gente. Porque o Zezé, ele vem na frente pra abrir a oportunidade, né? Porque quando fica muito tempo assim, né, sem se ver, não sabe como que tá o sentimento da pessoa, né? E tudo. Agora eles começam, né, a ajudar eles. Eles começam a fazer as visitas e começam a ficar tudo bem, né, gente? A paz agora começa a reinar nessa família, né? A dona matriarca, né? Diz que a dona matriarca vai também acompanhar o Luciano até Goiás, gente. Diz que ela vem também, né? E a Graciele, gente, falaram pra mim que a Graciele não veio porque não quis. Agora ela falar pra seguidorzinho dela aí fazer videozinho dizendo que não foi porque o Zezé saiu pra fazer outras coisas e resolveu passar lá. Não, gente, não foi porque não quis. É, vim falar que ela não foi porque não quis. Medo de encontrar a Cléu Loyola lá, né? Medo de encontrar a Cléu Loyola lá. Então, eu vim falar que ela não foi de medo. Ah, não. Ela tem que aprender a parar de ser mentirosa, né? Essa Graciele, ela anda muito mentirosa, anda muito dando desculpas. Ninguém que não fala a verdade, né? Eu vim falar aí e disse que a Graciele ficou com medo de ir lá, né? Porque teve muitas coisas, né? Muitas coisas, sim. Mas a Cléu Loyola não tá, assim, com raiva dela mais, não, gente. A Cléu Loyola não tá nem aí pra esse povo mais, não. Ela não tá com raiva dela mais, não, né? Ela tá de boa com o pessoal aí. Gente, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.